Devemos saber o quanto de energia que vou passar por esse cabo. Analisar o sistema, temos aqui então o valor em amperes da minha bateria e também o valor em amperes do consumo máximo musical do módulo. Inicialmente a bitola que devemos instalar na ligação do módulo deve ter como base o consumo máximo musical de energia. Bom, e por que devemos fazer isso? Pois a probabilidade de existirem sistemas com modos amplificadores de valores de consumos musicais muito maiores em relação a capacidade de baterias que você tem no sistema. E caso essa diferença for muito grande ou até mesmo se for uma diferença pequena mas as baterias estiverem com pouca carga você tem uma variação muito grande de tensão das baterias em relação a tensão normal de trabalho delas nos picos de potência aumentando a chance de sobreaquecimento nos cabos que estão projetados a partir da capacidade nominal das baterias do que em relação aos cabos projetados pelo valor do consumo máximo musical do módulo pois estes consequentemente serão de bitola superiores sendo assim, o cabo projetado a partir do consumo máximo musical do módulo que será ligado diretamente nele platente com segurança as três variáveis que você pode ter na capacidade das suas baterias ou seja, caso tenha mais energia caso tenha o valor igual e também caso tenha um valor inferior em relação ao consumo máximo musical claro que ele não vai resolver os outros problemas relacionados a falta de energia para aumentar corretamente o módulo porém, em relação a ligação elétrica seu sistema estará mais seguro e como é que eu faço para ter essa informação de consumo máximo musical basta ir nas especificações técnicas do seu modelo verificar o consumo musical vou te dar como exemplo um DSP3000 da Tarampus onde eu vou verificar aqui o consumo máximo musical dele é de 152 amperes mas caso o fabricante não forneça essa informação para você basta fazer uma conta bem simples pegue o valor em RMS do seu amplificador e divida ele por 20 como no meu exemplo o valor do módulo é de 3.000 fases RMS vou dividi-lo por 20 o resultado é de 150 amperes um valor bem próximo ao valor real do consumo máximo musical dele caso você tenha mais dúvidas com relação a esse assunto vou deixar alguns links na descrição do vídeo que explicam melhor esse assunto e informam de outras formas de chegar ao consumo musical do seu módulo após ter essa informação fica muito simples de ter a informação de bitola a bitola recomendada para o meu projeto pois aí existe uma tabela onde de acordo com o comprimento do cabo e também a quantidade de energia que você quer passar por ele podemos verificar o tamanho da bitola recomendada para o projeto e aí e aí Tchau.